Boa tarde, bem-vindos à Federação Portuguesa de Atletismo, onde estamos neste momento a iniciar um sorteio das pistas e da ordem de ensaios do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta, competição que tem lugar este fim de semana, 17 e 18 de fevereiro, na Expo Centro Pombal. E temos connosco neste sorteio Jepal Moreira, do Departamento de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo, que será o responsável pelo sorteio, sorteio esse que vai ser presidido pelo professor Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Muito boa tarde a todos, cabe-me a mim uma primeira salvação, muito especial para todos aqueles que pertencem à família do atletismo e que vão seguir em direto este nosso sorteio, e em direto, com base nas redes sociais, o que é hoje um instrumento para nós, uma ferramenta fundamental para, em direto e ao vivo, poderem presenciar aquilo que vai determinar, digamos, o destino em termos de competição, na distribuição, como já foi referido, na distribuição das pistas e da ordem dos ensaios, nas diferentes provas do Campeonato de Clubes de Pista Coberta. É a primeira vez que se realiza, quer este ato público, quer, naturalmente, este sorteio para uma prova de pista coberta. O sorteio das pistas e da ordem dos ensaios basear-se-á numa matriz também utilizada com as devidas adaptações pela Associação Europeia de Atletismo, para provas importantes, como, por exemplo, o Campeonato da Europa de Nações, onde também a distribuição das pistas e a ordem dos ensaios é sorteada de forma aleatória para que todos estejam em igualdade de circunstâncias. Relativamente também a este sorteio, tem sido também uma pretensão dos clubes que, naturalmente, não contentes com a forma como é normalmente, são atribuídas as pistas, também têm feito esta reivindicação de que passasse a ser atribuído estas ordens de forma aleatória. Naturalmente que, para fechar, apenas gostaria de esperar e desejar que todos fiquem satisfeitos com os resultados que saírem deste sorteio. com a certeza de que, por vezes, uma desvantagem numa prova representa depois, na sequência atribuída, certamente, vantagens noutras disciplinas deste campeonato. Portanto, a todos, muito boa tarde e presenciem com atenção e este momento é um momento único, é um momento inicial que esperemos que se repita mais vezes para o futuro destas provas. Muito obrigado a todos. O sorteio vai-se processar da seguinte forma. Nós vamos fazer uma breve apresentação da matriz disponível para este sorteio. A matriz está disponível também no site da Federação, em www.fpatletismo.pt, na página relativa a esta competição. Depois de vermos a matriz, vamos então fazer dois sorteios de teste. Temos uns clubes de teste em que o nosso objetivo neste sorteio, o sorteio é feito através de software, é demonstrar que a ordem do sorteio é completamente aleatória através de software e através de um programa desenvolvido pela Federação Portuguesa de Atletismo. passaremos depois ao sorteio da segunda divisão feminina, depois a segunda divisão masculina, primeira divisão feminina e terminamos o sorteio com a primeira divisão masculina. Temos ali a matriz, se podes mostrar. A matriz, vamos surtear os clubes que vão estar na posição A, B, C, D, E, F, G e H e aquela é a matriz que está disponível também no nosso site. Onde o clube que tiver a sorte de ficar com a letra A, nos 60 metros e na vara vai ser o primeiro e vai na pista 1, o primeiro é saltar na vara e corre na pista 1. Nos 200 metros ficará na série A na pista 4. No salto em comprimento será o segundo a realizar o seu ensaio. Nos 400 metros correrá na pista 5 da série A, no triplo salto será o terceiro. O 800, posição 4 de partida e o quarto a lançar no peso. 1500 metros, posição 5 na linha de partida. 3000 metros, posição 6 na linha de partida e o mesmo para a altura, o sexto a saltar. 60 metros barreiras correrá na pista 7 e os 5000 metros de marcha terá a posição de partida 8. Depois reflete-se esta matriz com números diferentes para as letras A, B, C, D, E, F, G e H. E pedi ao Zabal de Morera que abrisse o software neste momento para fazermos o primeiro sorteio de teste. Faremos dois sorteios de teste e o sorteio funcionará assim. Neste sorteio de teste o clube que ficaria com a pista A seriam os corredores. Outros clube são clubes fictícios que criados. Sem nome, clube sem nome, ficaria na posição B, clube de saltadores na posição C, lançadores na posição D. Outro clube na posição E. Marchadores na posição F. Clube de XPTO na posição G. E na posição H ficaria o clube em teste. Este é o primeiro sorteio. Podia ao Zabal para fazer outro sorteio para comprovar a aleatoriedade do mesmo. Nesta posição A iria ao clube sem nome. Na B, outro clube. Na C, os lançadores. Na D, o clube em teste. Na E, o clube de XPTO. Na F, o clube de corredores. Na G, o clube de marchadores. E na H, o clube de saltadores. Para comprovar a aleatoriedade do sorteio, passaremos, então, ao sorteio da 2ª Divisão Feminina da final de clubes em pista coberta 2018. Seja Paulo. Este é o sorteio oficial. Posição A para a 2ª Divisão Femininos. O Labra. C mais S de Labra na posição A. Posição B, o grupo de atletismo de Fátima. Na posição C, a Fundação Selesianos. Na posição D, o Neu Clubeirense. Na posição E, o Ribeirinho. Na posição F, o Clube Oriental de Peixão. Na posição G, a DREP. E na posição H, o Maia Atlético Clube. Vamos deixar estar alguns segundos no ar. Este sorteio oficial da 2ª Divisão Femininos da final de clubes em pista coberta 2018. Competição que teve lugar em Pombal a 17 e 18 de Fevereiro. Não é? Este para sempre. E passaremos, então, agora ao sorteio da 2ª Divisão Masculina. O José Paulo já iniciou o sorteio. Na posição A, o Atlético da Póvoa do Vazim. Na posição B, o Grecas. Na posição C, a Associação Desportiva de Novas Luzes. Na posição D, o Clube Campismo de São João da Madeira. Na posição E, o Atlético Clube Vermoil, a equipa da casa. Na posição F, a Senhora do Desterro. Na posição G, o Girasol. E na posição H, o Núcleo de Atletismo de Cupo Jairos. Este é o sorteio oficial da 2ª Divisão Masculinos da final de clubes em pista coberta. Vamos deixar que está no ar mais uns segundos. E passaremos, então, ao sorteio da 1ª Divisão Feminina. Na posição A, o Sporting Clube Portugal, campeão em título. Na posição B, a Senhora do Desterro. Na posição C, o Sporting Clube de Braga. Na posição B, a Juventude Vidigalense. Na posição E, o Sporting Lisboa e Benfica. Na posição F, a Associação Jairinho da Serra. Na posição G, o Grupo Desportivo dos Trejos. E na posição H, o Grecas de Varos. Este é o sorteio oficial da final da 1ª Divisão do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta para o setor feminino. A competição, que recordamos, tem lugar em Pombala, 17 e 18 de Fevereiro. Passaremos, então, ao último sorteio do dia. 1ª Divisão Masculina. Na posição A, o Sporting Lisboa e Benfica. Na posição B, o Jardim da Serra. A Associação Jardim da Serra. Na posição C, o Sporting Clube de Portugal. Também na pista coberta, também é um campeão em título. Na posição D, a Juventude Vidigalense. Na posição E, o Grupo Desportivo dos Trejos. Na posição F, o Centro de Atletismo de Ceia. Na posição D, o Sporting Clube de Braga. E na posição H, o Maia Atlético Clube. Sorteio oficial. Este é o alinhamento oficial da final da 1ª Divisão do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta para o setor masculino. E com este sorteio, termina a par com os sorteios. O Presidente da FF de Atletismo encerrará este direto. Em nossa opinião, naturalmente, este sorteio correu de acordo com o que nós pretendíamos. Portanto, esperemos que tenhamos transmitido aquilo que era o nosso maior desejo, a que introduzimos a verdade e a justiça neste sorteio e de forma transparente, para que todos possam ver acontecer estes momentos. Boa sorte para todos. O próximo fim de semana vai ser um dos pontos mais altos da época de inverno da nossa modalidade. Desejamos a todos, naturalmente, os melhores sucessos. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e vemos-nos no fim de semana.